olha leve gostoso, leve, hum olha, MC Pose não, eu vou levar isso aqui de baixo só tira aqui, que você pediu esse módulo calma cara, tenha paciência olha aí, você não pediu? esse não, esse aqui é meu, sabe? é tudo meu, isso aqui não, sabia não não, manda para mim, manda para mim me dá para mim não vai sair quem? não, 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 me dei seu é esse, então seu não, né? e aí? olha, o cara chamou você de vagabundo, viu? foi, vagabundo, viu? olha aí da porra, bicho rapaz, é o seguinte você vai ter que explicar porque você está fazendo a mudança nesse aplicador porque eu quero, eu tenho uma porcentagem lá no seu som eu tenho uma porcentagem no seu som viu? eu estou fazendo um forró para você porque ali, ali é meu não, você já vai, não precisa cativar não é aquela, aquela bexiga minha ali ai, bora vamos lá vamos lá, você disse o que tem aqui é um A900 que você pediu, olha aqui galera é um A900 de quatro canais vamos lá, aqui, vê as, as, as especificações vamos lá oxe, parece ele, eu pensei que ele fosse tipo aquele lá que ele, nunca viu um A900 não primeira vez, bicho primeira vez, né? primeira vez que eu vejo um A900 prazer, isso aqui A900 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 aqui é Isaac vai tolar agora o bicho é todo divididozinho, olha é não, cara é sim, olha vamos lá, vamos explicar para a galera aqui porque, vamos pera aí, pera aí, deixa eu parar um pouquinho essa zoada aqui daqui a pouco vamos lá, agora parou a zoada, né? graças a Deus graças a Deus, é um cara que está trabalhando certo sim, vamos lá, o motivo esse módulo aqui ele é de quatro canais ele é de quatro canais, galera entendeu? e vai ficar com os TI do estranho TI de uma polegada do estranho eu falei que são Isaac então eu tenho dificuldade na questão de potência para mandar para as TI estava faltando por que? porque o A950 em brilho são dois ohms e estéril são um ohms entendeu? aí o que é que acontece? faltou um pouco de potência aí a gente sugeriu eu sugeri eu mandei eu mesmo nunca senti falta mas você está sentindo o que é que eu posso fazer? você está sentindo falta, né? falta, falta, falta aí, vamos lá esse amplificador ele é de quatro canais meu irmão, que zoada é um amplificador de quatro canais são quatro canais entendeu? cada canal de um ohm e em brilho de dois ohms você utiliza? oito TI oito TI no caso a cada quatro TI a gente jogou um lado um lado do amplificador um lado do amplificador esse amplificador também é bom para fazer sonzinho interno ele é bem dividido ele é como é quatro canais ele é mais dividido do que o A600 exatamente então o A600 ou A950 ou A500 ele é de é porque cada canal o cara joga uma coisa exatamente no seu interno, né? no seu interno você pode botar quatro alto-falantes ou até seis alto-falantes dependendo do sistema é verdade por canal e em brilho você jogaria o sub jogaria o sub é verdade é mesmo aqui ohm cada canal uma coisa, né? exatamente e aqui em brilho e o sub e a gente está olhando aqui o Manuel que é o importante, né? o Manuel o Manuel está aqui ohm potência frequência de 100hz em 12.6 e vai dar 471 em 12.6 agora se você trabalha em 2.11 como vai 4 vai casar certinho exatamente e já que você vai trabalhar em 12.6 imagine em 14.4 como a gente gosta de trabalhar 14, né? vai dar bem mais então galera esse aqui vai substituir só o dos TI do meio do meio o lateral o A950 também o A950 permaneceu de 2 polegadas por conta que a gente já fez em bridge e já casou que são 2 do lado e no meio ficou perfeito tá mais que suficiente lá entendeu? que até você viu o resultado, né? exatamente, né? mas você não está aí não ela é estourada não, né? você jogou fora, não foi? eu estou aí, nossa mas o porquê o problema todinho foi que você botou muito óleo viu? que quando botar muito óleo às vezes ela pesa bastante quando você vai dar o caneco você não botar muito óleo não? não, só olha o Thiago sim velho, o que que está procurando aí? acho que é perigo ah, sim galera ó, presta atenção se os caras é pouca potência não mas o bicho tem força também para equipar esse aqui foi meu e está funcionando está funcionando mas pode observar aqui que o reparo não o orlamento não recebeu nenhum não, está perfeito escureceu não fez nada foi distorção não ele disse que foi excesso de óleo que eu botei aí excesso de óleo até mesmo porque começa a espirrar ó está vendo? muito óleo mesmo pessoal é, meu papá e esse cadete aqui hein, Major? o cadete aí é para mostrar para ele fazer a revisão para o seu ouvir olha galera que som massa velho desse cadete cadete da veinha quem lembra cadete da veinha ele conseguiu emplacar que estava com dificuldade de emplacar é porque tinha um ele comprou o gás o som com gás aí foi tirou o gás e vendeu para emplacar teria que estar com gás foi um processo da porra mas conseguiu emplacar deu certo aí eu queria muito né velho que o cadete dele ficasse nessa coisa assim mas por conta de falta de patrocínio e também eu não sou rico cara um carro que vale seis mil a gente vai mexer no no carro eu comprei um radiador é quase é oitocentos conto aí vem bateria vem não sei o que vem não sei o que quando você olha pô você está gastando mais de vinte mil em um carro que vale seis mil tem aqui ó tem os adesivos esse aqui é cliente de Renato é cliente nosso vende vende CDs massa velho tu é doido meu sonho era que aqueles mas ele comprou os médios né para quem não sabe ele comprou os médios já do cadete dele vai se Deus quiser vai sair um projetozinho naquele cadete viu tem curiosidade de duzentos e vinte esse aqui é para corneto é é é para tudo né mas a potência dele é dois e quinhentos e também ele é de seis canais seis canais seis canais seis canais ah para ligar aqui já é energia você está querendo segurar velho 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 que bom você já mas o cara ficou por fora olha eu comprei esse negócio já perdi o instalador pau no caneca é assim né é tem que ligar cadê na frente espota esse homem espota esse homem cuidado né ele vale mais que esse teu carro é meu sério mesmo olha aqui liga ele aqui ó aqui é o ventilador não aqui é o aqui é o buraquinho com ventilador olha lá são seis canais sabe contar um, dois, três, quatro, cinco, seis canais independentes entendeu aham se você quiser fazer em bristone em bristones bristones tem o cliente eu vou tomar ligar em bristones aí você pode jogar um exemplo é fazer três bristones um, dois, três né três bristones três bridge galera as entradas né o canal é igual um processador né essas paradas aqui né é igual um processador ia sair daqui isso aqui é o disjuntor né não isso aqui é o radiador dele mas é, é quase mesmo precisa se esquentar ele desarma é igual o carro né se esquentar se esquentar para o motor né quebra né não sei não olha quantas entradas de ar meu irmão é entradas de ar ou é saída é minha entrada aqui poxa ar de ar é o ar sai aqui entra ali e sai aqui né aí você pode dar um exemplo eu gostei muito ele para corneta muito top a corneta né doze drive pode botar nele que ele é brincando brincando mas a gente está fazendo propaganda tal para dois papais assiste vou pedir um salário esse mês salário não ganhei nenhum eita eita tomo adesivo para você colar aqui na na parede da loja não ah mas aí tem que depende do do pedido do pedido é é se você para gastar aí uns quinhentos mil aí a gente desenrola isso para você tá bom ah agora deu a perna que eu só tenho a loja com quinhentos é ai pronto e esse aqui é o P1 é bem grandão no caso eu tinha um P16 é um acho que esse aqui é o meu tamanho P1 é deixa aí não precisa abrir não se não vai ficar um vídeo muito grande mostrando o amplificador vai estar aí lindo perfeito ele já vem com coisa galera eu só não sorteio um desse aqui porque não tenho poder aquisitivo para isso mas se não né depende quanto é um desse Renato eu nunca procurei esse avião não 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 quanto eu estou com essas coisas é um três mil e quatro mil não é um três e oito cento por aí três e nove cento é só quem tem que pode né meu patrão ai pronto esse aqui a gente vai montar um trilho a gente vai montar um trilho é aqui né e aqui esse bichão aqui esse bichão aqui esse bichão aí a gente está olha galera esse som aqui eu trouxe mas eu não tive esse baitola vai regular o som bota bota para arrombar nele ele não me chama não pô viu é um som top desse aqui ó para a gente ver tocando eu não sei como é que é porque porque esse pau no caneco não me chama olha o som tem que palco cara olha essa porra essa porra mas você já já filmou esse som não tocando não ah tocando não tocando não nunca filmei tocando não olha galera power system power system meu irmão aquela música olha ta vendo ó quero ver cair bateria revisão foi 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 tirou as baterias esse cara agora Pedro tu sabe o que é bicho ah que tu com 6 graves tem 10 baterias velho ah o cara com 4 graves velho tem quantas baterias 16 6 sim meu filho mas eu tenho 8 fontes quantas fontes esse cara tem 8 também 6 é mas é 4 graves olha cê é doido é sim meu amigo mas o som dele é médio de 12 grave de 18 é o som dele o som dele o som dele o consumo é bem maior os amplificadores dele qual é o 9200 olha olha para o médio médio qual é o que a gente usa no médio 1600 é a metade da metade do que se puxa pode olhar no manual Manuel Manuel esse puxa muito mais no caso meu são 4 tem 3 1600 aqui tem 3 e esse bicho tenho certeza é o puxa que soa o cacete é bomba d'água não velho para puxar não velho tu não é nao destino não é filho de rapariga nao destino tem que falar assim ó os cabos aí show de bola mas quando for regular ele me chama para ver aqui é o aqui é o rato e esse som aqui vai montar quando hein bicho rapaz eu estou aguardando o crente o crente deixou aí até até perder a cor por mim pagando aluguel você fica parcelados mas está aqui hein veio direto do lado Léo Caixa da Portaleza Léo Caixa você olha Léo Caixa os caras não soube transportar não ó que abriu aqui viu ele veio bater no ó Léo ok vou fazer a propaganda para ele ó Léo é o seguinte você está passando no terceiro até mesmo pode ser hoje o último né canal de visualizado do Brasil mas estou aqui fazendo você ó Léo Caixa você vai ter que sair daí para vir aqui a gente arrumar não é doido já liguei para ele agora com 90 ou 90 aqui na frente beleza galera pisa eu estou igual o seu fortunato vim cobrar o que é meu aqui quem não sabe né toda quinta-feira são 6 lojas se que não são 7 lojas aí toda quinta-feira eu tenho que vir recolher né e atualizar massinho o som presta atenção olha que massinho aqui só que cortaram qual é system eu sei que é negócio de sinal mas qual é system eu acho lindo esse vermelho esse é o que é o vermelho Ferrari né galera o vermelho flash ou Ferrari isso daqui ó o menino está aí e aí se liga só galera nesse projetozinho aqui aqui você tem grave arruma o patrão aqui não tem mais menos não aqui você tem grave porque para um grave eu prefiro assim de 18 aí acredito que vai estar amanhã esse projeto você deixa na descrição se vocês vão querer vídeo de um projeto mais outro som de mala já só está filmando o paredão agora estou dando mais exclusividade a som de mala não sei se vocês estão anotando aí no canal beleza mas caixa trio né show de bola pronto vocês deixem nos comentários se vocês fizerem eu venho aqui amanhã ele disse que está fazendo o painel de moto bonitinho deixa pronto beleza vou pisar é Renato o nome é e chara do Renato é filho dele galera olha o que chegou aqui da ZOTFA vou fazer um unboxing próximo vídeo sabe vocês sabem que eu vou montar um bob já dei a dica né já tenho amplificador do bob já tenho que no caso é o que eu vou tirar do paredão né já tenho quatro alto-falantes mas eu acho que só vou usar dois de oito e já tem uma o que drive não acho que eu tenho um drive ah tem um não tem um não o drive que eu tinha o colega meio levou ele mas isso mesmo tá aqui ó próximo vídeo fazer um unboxing e vamos ver o que tem aqui dentro